Música Mais carros acabaram de chegar O Caio Apache VIP 5 Caio Apache VIP 4 Marco Polo Torino 2007 Comiopia E entre mais carrocerias Chegaram 5 modelos Em breve estarão nas ruas A aviação Verdum E a empresa de São Paulo Garantiu mais carros Para a aviação da Lila Para atender o seu setor Que está precisando muito de ar-condicionado E a aviação Colo A ajudou muito a renovar a frota A aviação Calo acaba de rebaixar seu VIP 5 Que rodava na linha 523B 567D Entre mais linhas Que estão precisando muito de ar-condicionado Esse VIP 5 foi para a garagem da aviação da Lila Entre 8 e 18 carros foram para a garagem da aviação da Lila Será que vai vir renovação de frota por aí? A empresa nos entrou em contato Diz que sim A partir de nesse ano Ano que vem Nesse ano Vai vir carro novo Zero Para atender as linhas que estão desativando Que estão ativando Que estão ativando Em seu setor Então esse carro Vai vir renovação de frota Então é isso Pessoal Qual vídeo vocês querem que eu posto? Pode ser qualquer um Pode ser ônibus Pode ser Clonologia Pode ser qualquer um Se alguém quiser Se alguém quiser Comenta aí por favor Pode ser qualquer um É só para ajudar todo mundo aí Eu não tenho nada que postar mesmo Porque eu tenho Eu tenho preguiça de postar vídeo aí Pode ser qualquer um, ok? Para que querem que eu continue com qualquer vídeo aí Só comentarem, ok? Aí só isso Se vocês quiserem ou não Aí vocês comentem aí Qual vídeo vocês querem que eu posto Pode ser qualquer um Pode ser ônibus Só não pode ser carro, tá? Então é isso Aí vocês querem que... Qual vídeo vocês querem que eu poste para vocês? Pode ser qualquer um Pode ser música Pode ser eu dançando Pode ser qualquer um, tá? Aí vocês comentem aí Pode comentar qualquer um, ok? Então é isso que eu tenho a dizer a todos aí Qual vídeo vocês querem que vocês querem que eu poste para vocês, ok? Então é isso Um forte abraço a todos aí E... Um forte abraço a todos para vocês aí Qual vídeo vocês querem que eu poste Pode ser qualquer um Que também eu irei aguardar todo mundo aí Então é isso Um forte abraço a todos aí E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo